E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo de Moon Online, estamos aí no site oficial da WebZen para notas da manutenção. Então a gente vai falar um pouquinho aí de tudo que vai estar encerrando, que pode vir aí na sequência, né? Então fiquem ligados até o final do vídeo, pessoal, e deixa aquele likezão para estar ajudando o vídeo, tá ajudando aí o engajamento do canal. Conto muito com vocês, hein pessoal? Então sem mais delongas, vamos lá. Notas da manutenção programada aí, duas horas de durabilidade, manutenção no horário padrão, tá? Então para quem não sabe qual que é o horário padrão, é das 4 da manhã às 6 da manhã do horário de Brasília, tá? Aqui no site mostra 7 às 9, mas é o horário do servidor ali, o TC, beleza? Então horário padrão sempre é duas horas, então recapitulando, das 4 da manhã às 6 da manhã, tá? Data de hoje aí pra gente, tá? Então dia 14 de novembro, beleza? Então sabendo aí já que vai ter manutenção, já tá programado, vamos lá pra os eventos que tá rolando, né? Que vai estar encerrando. Então a primeira coisa que a gente tem pra falar aqui, que infelizmente, né? Vai estar acabando, que é esse eventinho aqui, tá? Tem os artefatos e tem o WoW 1, que é o melhor pack do game aí de XP, tá? Então chegou os últimos momentos aí pra você tá adquirindo o seu WoW 1, hein pessoal? Já vou falar ali embaixo pra vocês um pouquinho melhor sobre o pack, mas enfim, é a última hora, tentem aí comprar pra vocês não terem problemas aí depois de, poxa, não vou conseguir upar mais e tal. Então vamos lá, hein pessoal? Então começando aqui falando sobre os artefatos packages on sale. Então é a segunda leva aí desse evento, né? É um evento novo porque os artefatos chegaram há pouco tempo, né? Então esse evento aí vai ser sempre recorrente aí durante um ano, né? 2024 possivelmente vai ter duas vezes ao ano esse evento dos artefatos. Isso é uma especulação minha, mas provavelmente vai ser dessa forma aí, tá? Duas vezes ao ano vocês vão poder comprar aí as box de artefatos. Então o período do evento, ó, ele vai ficar até dia 14 de novembro, tá? Lembrando que 21 horas do horário de Brasília já é considerado dia 14 no horário do servidor, tá? Então 4 da manhã, acabou o evento, você não consegue comprar mais, beleza? Então olha só, é um evento Pay2Win, tá? Que você podia comprar cada box por 80 W coins ou você podia comprar o pack, ó, 7.900 W coins, você comprava 100 box de artefatos, mas a Spider Artefact Type 6 ou 7, tá? Então tinha uma chance de vir a 6 e a 7 aí. Então isso é bem legal pra galera que caixa, né? Pay2Win é um evento muito bom pra você deixar seus artefatos completos, tá? Pô, 100 chances aí, mais uma de vir o 6 e o 7 não é ruim, né? Além disso, tem aqui essa listinha, né? Que quando você abre a box, né? Você pode pegar esses itens aqui, ó. Pode pegar de 1 ao 7 a box aqui, normalzinha mesmo, essa daqui, ó. Cara focagão ali, comprar uma só e pegar um Artefato 7, se deu bem, né? Pode vir o Upgrade Stone, né? Pra você upar e Artefact Upgrade Stone, tá? Enfim, uma unidade ou cinco unidades. Então esse aqui é o Artefato Upgrade Stone, que também pode vir, ó, na box, tá? E a 6 e a 7 aí, que pode vir somente, né? Como o próprio nome já diz, a 6 e a 7 aí, não vem nenhuma inferior a elas, tá? Então o evento funciona dessa forma aí. O pack Huawei One, pessoal, vamos lá. Se você não adquiriu o seu ainda, eu recomendo muito você pegar, viu? Porque é o melhor disparado ou melhor pack de XP do game, tá? Então, pessoal, a gente tem dois tipos aí de Huawei One, né? De 30 dias e o de 7 dias. O de 30 dias, ele é muito superior, porque ele vem com o Talisman of Ascension 3, isso faz total diferença. E ele custa, pessoal, tudo, tudo necessário pra você ficar full XP, 6.990 W coins, tá? Isso aqui é muito custo-benefício comparado a você for comprar peça por peça ali, separada dos seus de XP, tá? O de 7 dias é mais pra galera ali que tá naquela fase do nível 400, tá tentando pegar nível 800, esse aqui já vai ser mais do que o suficiente, né? Pra você tentar ali chegar próximo, né? Pegar ali direto se você tiver com char forte, obviamente. É mais essa transição aí de level, né? 800 em diante, realmente vale super a pena você ter esse de 30 dias. E se você for deixar pra última hora, comprar antes de rolar a manutenção Huawei One, pessoal, lembrando que eu tenho parceria com a Portal dos Créditos, tá? O link tá na descrição do vídeo e todos os preços estão aí também certinho pra vocês, pra ficar facinho. O site é portal doscréditos.com.br e eu tenho o cupom GAMA pra você ter um descontinho um pouco maior e além disso você vai estar ajudando o canal. Aqui você tem várias formas de pagamento, você pode 24 horas ao dia comprar e o Wcoin vem por seu e-mail ou direto aqui pela sua conta, tá vendo? Login, cadastre-se e você vê códigos e pedidos que vai estar lá seu pedido, o EPIN, né? O códigozinho que você joga no site da WebZen e pronto, a sua conta está aí com cash. Rola 24 horas por dia. Então, se você curte meu trabalho e quer um Wcoin mais barato, Portal dos Créditos aí seria uma boa indicação pra você. Então tá aí. Lembrando, tem uma coisa aí que a WebZen colocou, que eu achei que foi chato pra caramba, né? Vai acabar o Huawei One, correto? Então o Huawei One vai encerrar e tal, você vai ter que ter comprado. Mas, logo quando acabar a manutenção, a WebZen vai vir com desconto de Wcoin. Se você tá se programando pra fazer alguma coisa com Wcoin, gaste aí depois da manutenção, porque a WebZen vai fazer esse descontinho. Tá lá na entrada do game, quando você entra, fica aquele bannerzinho ali de events, né? Vai ter o desconto ali, como se fosse uma Black Friday da WebZen, né? Só que ela foi tão espertinha que você não consegue comprar o Wcoin com desconto que ele vai encerrar, né? Ele acaba aí o dia... Deixa eu voltar aqui pra cima pra vocês verem, ó, dia 14, tá vendo? Então ela podia, né, ter deixado pra gente comprar o Wcoin com desconto, mas ela não deu essa moral pra gente, não. Então, ou você compra caro e amanhã tem um evento de desconto, ou você fica sem nada, né? Enfim. Mas se você precisar e já se programar pra comprar mais barato, espera aí que vai vir esse eventinho de desconto que vai ser bem legal, tá? Aqui embaixo é mais complemento, né, que vem o Gold Channel por 14 dias, por 7 dias e por 3 dias, fora os scrolls pra te ajudar, né? Scroll de defesa, de vida, de wizard, de dano normal, enfim. Então prêmio package também pra você, caso queira, vai estar encerrando também pós-manutenção, beleza? Indo além, pessoal, esse evento aqui tá rolando também, que é o Egg Monsters, né? O evento dos ovos aí que você pode caçar, tá? Então ele vai ficar ainda mais um tempinho, ó. Ele começou aí dia 7 do 11, tá? E vai ficar até dia 21 do 11, tá, pessoal? Então tem mais uma semana aí pra você tá caçando os Eggs. Então vai lá, vai farmando seus Eggzinhos aí pra tentar conseguir umas joias, pegar uns Moonzinhos pets, ó. Então são esses Moons aqui que tá dando, o Nyx, a Nymph e o Frozen, tá? Então são esses aí. Bacaninhas, tal. Então esse evento aí vai ficar rolando mais uma semana. E tem o prêmio Moon Egg também, 5 unidades por 70 Wcoins lá no Egg Shopping pra você comprar, né? Isso aqui é de praxe. Vem o evento de Egg, sempre vai ter o prêmio ali pra você comprar, beleza? Então mais uma semaninha de Egg Monsters, tá? Então pra gente finalizar, pessoal, isso aqui são os eventos que rolaram o ano passado. Então a gente tá aqui no Egg Monsters mais ou menos batendo a data, ó, tá vendo? Foi aqui dia 6 do 12 de 2022, né? Encerrou, na verdade, dia 20. Aqui tá um pouquinho mais adiantado, né? Só que é o evento que dá pra gente se comparar. Depois do Egg Monsters, ó, teve esses eventos aqui, tá vendo? Então teve o Goblin Bomb Package, tá? Vamos abrir aqui pra vocês verem. Goblin Bomb Package foi o quê, ó? Por tempo limitado, você tem a chance de pegar Rare Tickets, Seals e Blast of Light, né? A famosa Ball. Então, ó, é um evento que você pegava 3 itens certeiros, tá? Ó, Elemental, Talisman of Luck, Talisman of Luck e Talisman of Guardian. E vem um desses aqui randomicamente. Podia vir Rare Tickets, Tradible Seio, Podia vir as Balls, ó. Gritter, né? 10 unidades, mini robô. Enfim, pode ser que isso venha ou não. Não sei se foi um evento especial só do ano passado isso daqui, mas é um evento aí que tá na data, tá? Então, pode ser que apareça. Tem o Elemental Capsule Rankin Event, se eu não me engano, a gente já teve, né? Deixa eu olhar aqui só pra confirmar. Não, vai vir esse daqui, né? Não sei se vem já pós-manutenção, mas esse evento aqui vai chegar, porque tá chegando o Dezembro e Natal, né? Que é o Moo Winter Festival, tá? O evento aí de Natal, ó. Cruíssimo Festival with Moo, né? Evento de Natal com Moo Online, tá? Então vai ser um evento bem parecido. Vai vir a Village, né? Pra você ir lá e resgatar os seus buffzinhos. Vai vir os Cursed Santa Claus, né? Os Papais Noels aqui, zumbis. Isso aí sempre tem, né? No fim do ano. Se você visitar 100 vezes o Papai Noel, né? Você pegava o Rudolph, o Rudolph ele coleta Zen pra você, tá? É bem legal, pessoal. Visita o Papai Noel aí 100 vezes, que o Rudolph é um petzinho bem bacaninha, tá? E 200 vezes você visitando o Papai Noel, você pegava o Snowman Ring Transformation, você transforma o personagem em Papai Noel, tá? E podia vir esses itens aí. Então esse evento aí vai vir, né? Vai vir essas boxzinhas aqui, ó. Box Red Ribbon, Box Green Ribbon e Box Blue Ribbon, tá? Então eu não bolei isso tudo, né? Mas aqui, o que que ela dá? Dá excelente Blood Angel, excelente Dark Angel, Soul, Life, Blast. Então vai ser um evento aí que vai dar pra dropar as coisas. É um evento bom aí pra você ficar farmando, tá? É isso, pessoal. Então vai vir esse evento aí, certeza. Só que eu não sei se já é a partir de amanhã, beleza? Então o Elemental Change Event veio junto no ano passado, né? Pra você remover seus itens com segurança sem precisar de item e pra você trocar o elemento dos seus itens, né? Se você tem um Penta, por exemplo, Fire, você pode mandar pra Wader ali e assim por diante, tá? Então aí, ó, chance dobrada também. É a hora de você conseguir pegar Elemental Rune, né? Nesse evento aí. Então é isso. Esse evento aí possivelmente vem amanhã ou na próxima semana, tá? E depois dele teve aqui o Newsletter e depois o New Year Festival, que já é o começo do ano. Então quando virar o ano aí vai vir o New Year, tá? Então vai ser mais ou menos dessa forma aí o nosso cronograma até aí chegar janeiro, né? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá, pessoal? Até a próxima. Deixa aquele likezão, hein? Comentem aí. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou. Fui! E aí